Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje vamos falar sobre a maravilhosa e super exciting paleta da Tati Beauty. Para quem não conhece, como assim não conhecem? A Tati é uma youtuber, Tati Antiga Glam Life Guru, uma youtuber absolutamente maravilhosa, com uma excelente ética de trabalho. Fora, há alguns aqui e alis, mas com uma excelente ética de trabalho, super honesta nas coisas que diz e faz no YouTube e é uma inspiração para muita gente. Eu adoro-a há anos e obviamente não poderia deixar passar o primeiro lançamento dela de maquilhagem. Ela já teve lançamentos da marca dela, de suplementos. O primeiro lançamento de maquilhagem foi esta paleta que saiu dia 25 de Outubro e que eu encomendei e hoje vamos experimentar. Pela primeira vez eu ainda nem fiz swatches e claro que agora já fiz swatches porque já tenho look nos meus olhos, mas quando começar este vídeo eu ainda nem vou ter swatches feitas, tenho vontade a aguentar para fazer este vídeo convosco, mas hoje vamos então experimentar a paleta da Tati que neste momento está escutada, mas que se não estou em erro vai voltar a ver em stock no site dela, o site oficial da Tati, acho que é o único sítio onde há, que é o tatibauty.com, se não estou em erro. A paleta custou 48 dólares, ficou presa na alfândega para quem quer saber, porque vem nos Estados Unidos, não há nada a fazer, mas pronto, se dividirem, por exemplo, se mandarem vir duas paletas com uma amiga que foi o que eu fiz, no nosso caso, nós mandámos vir então duas paletas mais o shipping, depois na alfândega, por levantar de lá nós pagámos 44... Foi 44 euros? Foi 44 euros, portanto, sai caro, não é uma coisa barata, nós na verdade então pagámos os 48 dólares mais o shipping, mais depois 22 euros quando chegou cá, portanto é uma paleta que sai muito, muito cara, mas nós hoje, sem eu mandar aqui nenhum spoiler, nós hoje vamos perceber se é boa ou não, se vale a pena ou não, e se vale esta exorbitância de dinheiro ou não para quem está a ponderar comprar. Portanto, sem mais demoras, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, para começar, quero-vos mostrar, obviamente, a paleta, que vem assim, isto tem, portanto ainda está com a manga exterior, ela vem com esta manguinha que diz Tati Beauty Volume 1, tal, 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 pronto, depois nós empurramos e esta manga sai, se vocês quiserem ficam com ela ou não, obviamente, e aqui sim temos a nossa paleta que diz Tati Beauty, é aquele tecido, não é tecido, é material mais suave, sabem? E atrás, aqui em cima diz Tati Beauty, com o Volume 1, parece mesmo um livro, e tem um peso, peso de livro, é um peso mesmo de qualidade, juro-vos, fiquei mesmo surpreendida, e atrás, não tem muito mais escrito, diz apenas que tem os acabamentos Metallic Sequin Matte, portanto vem assim, para quem quiser ler, e depois, agora sim, abrimos a paleta, tenho um espelho absolutamente gigante, vou já tirar este plásticozinho, o espelho vem assim, vão ver, é gigantesco, hello it's me, e as cores, deixei-me pô-las assim, que torna-se mais fácil para vocês verem. Então temos a nossa fila de glitters, que é esta daqui de cima, temos a fila dos metálicos, que é esta aqui, a fila dos sequins, eu só queria que vocês percebessem o quão bonitos os sequins são, principalmente este aqui, que eu acho que está a dar para ver agora, que tem quase um glitter arrocheado, no rosa, e por fim, temos então a fila dos mattes, os sequins, são os que, obviamente para além dos glitters, são os que na paleta têm aquele shift espetacular, principalmente lá está este aqui, e o laranja também tem aqui um glitter dourado muito bonito. Bem, isto é, aos olhos é muito pleasing, está mesmo, sente-se que ela, a Tati pôs muito pensamento nisto tudo, e nota-se, nota-se, ok? Mesmo que tenhamos 20 mil paletas, nota-se que esta está assim, uma cena mesmo, está consistente. Pronto, dizendo isto, eu vou agora começar a passar no ecrã as swatches, da primeira fila, portanto, a fila dos mattes, os mesmos nomes, obviamente, na linha dos sequins, que vem agora também, depois, temos a linha dos metálicos, os nomes são sempre os mesmos, só muda, portanto, metallic memory, metallic ritual, ou, sabem? Pronto, depois temos os glitters, e ficam aqui agora as swatches, e, sem mais demoras, eu estou mortinha por pôr isto nos meus olhos, honestamente, eu acho que vou fazer, outra vez dois olhos, como já tenho feito ultimamente, nos últimos vídeos, em que eu falo de alguma paleta em específico, acho que de um lado vou pôr mais, vou usar um glitter, e vou pôr uma coisa mais, não sei, eu não sei o que eu vou fazer, e depois do outro lado, se calhar vou pôr uma coisa, não com tanto glitter, mas sinto sinceramente, que quero muito usar, esta sequin cor de rosa, com este glitter arrocheado, portanto, vou utilizar primer de olhos, o da Milani, o eyeshadow primer, e vou fixá-lo com um bocadinho de pó, nos meus olhos, e vamos começar já de seguida, porque eu estou ansiosa, sabem que mais? Acho que vou fixar tudo, já comecei a fazer isso neste olho, acho que vou fixar o meu primer de sombras, com a cor, Aura, que é o matte, creme esbranquiçado, não estar a fixar com um pó solto, translúcido, porque é que eu não fixo com a Aura, assim experimento já uma sombra, e é só mesmo, claro que eu agora estou com o ar um bocado esbranquiçado, mas olhem, é só para termos um clean canvas, sabem? Ora então, não sei para onde é que é de começar, acho que vou começar, pela cor Matte Poet, que é, este, rosa matte aqui, e vou aplicar na minha arcada, mas se calhar vou misturar o Matte Poet, com este matte soothe, que é este aqui, porque eu não quero que fique tão intenso quanto este, mas também não quero que fique castanho, portanto vou misturar estes dois, para ter um tom assim, intermédio de arcada. Estão tão pigmentadas, mas tão cremosas, a facilidade com que eu estou a espalhar isto, são bem-me fáceis de espalhar, sabem? Assim logo, primeira impressão no olho, e esticam imenso, eu só meti, eu só meti o pincel, uma vez no escuro, no rosa, e outra vez no castanho, e estão a ver, não só deu para pôr na arcada, como estava a dar para esticar para cima, e aposto que se eu quisesse, ainda esticava esta cor até à minha sobrancelha, vou só esverter com um pincel, sem mais produto adicional, só porque isto é tão intenso. Em termos de kickback, para já, quase nada, a Poet tem aqui um bocadinho de nada, que é esta aqui, mesmo quase nada, e esta está só manchada, porque eu fui pôr, primeiro pôr o pincel neste, e só depois é que pôs nesta, se calhar devia ter feito ao contrário, esta ficou um bocado manchada, mas nada que eu, não soprei, não saia, mas estão a ver, quase não tem kickback. Estou a adorar, estou a adorar, oh meu Deus, I'm loving it. Bem, não vou dispersar. Olha, vou usar a sequen, a tal que é linda, meu Deus, estão a ver estas duas, esta é a sequen, que tem os reflexos roxos, e esta é a Metallica Poet, vou pôr a sequen no meu canto externo, ou se calhar de meio do olho, até cá ao canto externo, e depois vou pôr a Metallica, até ao início, dividir o olho em dois, e vou pôr esta que é mais escura, a sequen, que cai no canto externo, e a outra, do outro lado. Bem, a sequen, infelizmente, é um, é das que eu tenho, das que eu experimentei até agora, é que tem um bocadinho de mais queda, no entanto, isso não me incomoda, porque a queda não é muito grande, mas, incomoda-me muito, o facto dos glitters, eu pôs os glitters, e eles vêm à pálpebra, se vocês fizerem assim ao pincel, os glitters vão todos à vida, só vem a cor, e depois, se vocês não fizerem, se puserem só um niquinho de nada ao pincel, na paleta, e transferirem logo para aqui, os glitters vêm, e estão aqui, mas, eles não agarram, eles voam, por agora se tem pena, porque, era tão fixe, que os glitters agarrassem, pois, eu agora estou a passar, com este pincel, e eu se fizer assim, vão os glitters todos à vida, e estão aí, os glitters todos à vida, portanto, ela acaba por, linda na paleta, mas, na pálpebra, os glitters não ficam, da sequen, pelo menos desta rosa, which sucks, e é, que tem mais queda, cá para baixo, que eu estou com um bocadinho de queda, mas é normal, é, os glitters, os glitters, se não colam à pálpebra, e se voam, vêm cá para baixo, que é onde eles estão agora, estou a varrer-los, mas, olhem, neste aspecto, tenho pena, pronto, acaba por ficar, apesar de ser linda, a cor acaba por, na pálpebra, ficar uma cor, praticamente, mate, porque isto é uma cor, mate, com umas purpurinazinhas giras, está aqui, uma mosca horrível, pronto, é uma sombra, que acaba por ter, uma base mate, e tem, obviamente, uns glitters, que lhe dão um up, mas os glitters, não agarram, praticamente, nada, à pálpebra, para muita pena, nem tudo pode ser perfeito, bem, vou utilizar a metalizada rosa, no resto da pálpebra, e vou diretamente com o dedo, porque estas sombras, realmente, normalmente, são melhores que o dedo, portanto, vou diretamente, e agora, acho que vou passar, por cima, com um bocadinho da, Aura, a branca metalizada, só para aclarar, um bocadinho este rosa, que eu queria que fosse, um bocadinho mais claro, então vou passar, com esta um bocadinho por cima, só para aclarar um bocadinho, para ficar mais um rosinha bebé, vou fazer exatamente o mesmo, aqui em baixo, e no canto interno, vou pôr, um bocadinho do glitter rosa, que vem assim, vou só ver para ser difícil, pronto, vou pôr um bocadinho, aqui no canto interno, e a parte de baixo, vou fazer exatamente, a semelhança da parte de cima, bem, já acabei o primeiro olho, que ficou assim, pus muita máscara de pestañas, pelas pestañas postiças, e fiz só com o preto, que é ótimo, e não tem quase queda, sim, também achei que é muito bom o preto, o preto não tem quase queda, fiz o mesmo que normalmente eu faço, que é para tapar a banda das pestañas, fiz um bocadinho de eyeliner, com um bocadinho de sombra preta, é só uma coisa muito soft, um pretozinho muito perto das pestañas, mas ficou assim, o olho, tenho um bocadinho de glitter, aqui no canto interno, e tenho muitas purpurinhas, no rosto caídas, mas é do Sequin, antes de passar para o próximo olho, queria só mostrar, como é que fica, a paleta, com os glitters todos do Sequin, espero que vocês consigam ver, que eu tenho glitters da Sequin, por todo o lado, se calhar vocês não estão a conseguir ver, mas não é só aqui que está, tenho aqui imensa queda, nesta zona, de glitters da Sequin, ou seja, a Sequin, é linda e tal e tal e tal, mas talvez molhando o pincel, os glitters agarrem à pálpebra, sem molhar o pincel, acaba por ficar quase sem glitters nenhum, mas de resto, estou a amar completamente as sombras, e o glitter prensado, é absolutamente maravilhoso, agora do outro lado, vou fazer um olho, se calhar mais quente, e mais dramático, se bem que este já ficou mais dramático, do que eu achei que ia ficar, mas vou fazer mesmo glitter em toda a pálpebra, e acho que vou usar os alaranjados, porque são muito, muito bonitos, portanto, eu vou pôr um bocadinho de, deste Sud Matte na arcada, depois vou pôr o Story, este laranja, vou já dizer o que é que vou fazer, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia do que é que vou fazer, portanto, vou pôr este Sud na arcada, este Story, alaranjado matte, no canto externo, e depois vou pôr o glitter em toda a pálpebra, e estou indecisa se vou usar este glitter aqui, ou se vou usar este, mas eu já vou decidir, mas pronto, para já vamos fazer isso. muito indecisa, mas acho que vou para o mais clarinho, o Sud, que é este aqui, e vou pôr em toda a minha pálpebra, são os dois tão maravilhosos, que eu nem sei por onde pegar, mas sim, mas sim, vou com o Sud em toda a pálpebra, acho que sim. em baixo, estou a pôr a cor do canto externo, portanto, o Story matte, o alaranjado, vou pôr em toda a parte de baixo, e vou pôr, sabem o quê? Por cima, desta aqui em baixo, vou tentar usar a sequen destes alaranjados, tentar que se passe algum glitter para aqui para baixo, vamos lá ver se é como a outra sequen rosada, se vocês estamparem no olho, ele fica, mas é muito fácil sair, quer dizer, não é uma coisa que vai ficar pegada ao olho, mas sim, acontece exatamente o mesmo, parece que eu tenho aqui, uma sombra matte, alaranjada, debaixo do olho, portanto, nesse aspecto, tenho pena, por si, quando são lindos de morrer, olhar para eles, é super eye pleasing, sabem, mas, obviamente que tenho que experimentar, numa próxima vez, utilizar o pincel molhado, pode ser que o glitter agarre, por ter uma base mais molhada, mas, mas pronto, nesse aspecto tenho pena, vou só iluminar o meu canto interno, com o Aura metalizado, este aqui, portanto, o esbranquiçado metalizado, vou pôr no meu canto interno, e vou fazer o mesmo que fiz no outro olho, pestanas perfeitas, muita máscara de pestanas, e provavelmente um bocadinho de preto, a delinear as pestanas, só para escolher a banda, fica mais natural, e já voltamos então, para as reviews finais, e pronto, é este o vídeo, fiz estes dois looks, então, como vocês viram, no lado, usei os alaranjados, e o glitter, o glitter é absolutamente maravilhoso, e deste lado, fiz então, com as rosas, eu achei que ia fazer um olho muito mais neutro, e outro muito mais berrante, mas acabei por, eu acho que estão os dois bastante até, não neutros vá, devo dizer, duas coisas, um, as sequins, portanto, toda a fila das sequins, acho que eu experimentei, obviamente, foi a sequin alaranjada, que é a story, e a sequin rosada, que é o poet, estas sequins, têm realmente, aquele problema que eu vos disse, durante o vídeo, que é, quando vai para a pálpebra, o glitter voa, desaparece, e fica em toda, todo o rosto, cai por todo o lado, eu tenho glitter por todo o lado, em mim, na minha camisola, no meu cabelo, a minha gata teve um bocado de alcoólico comigo, e ficou cheio de glitter, coitada, pronto, os sequins, neste aspecto, não só cai o glitter por todo o lado, como não se fixa na pálpebra, acaba por ficar quase uma cor mate, os glitters, são maravilhosos, no entanto, atenção, o que eu tenho a dizer dos glitters, é, como não são glitters, que têm uma cremosidade, não têm, são glitters secos, portanto, glitters prensados, mas secos, ou seja, eles vão voar com facilidade, o que eu aconselho com os glitters, sendo que eles são maravilhosos, super fáceis de aplicar, agarram muito bem a pálpebra, não saem, têm uma intensidade gigantesca, os glitters são maravilhosos, no entanto, o que eu aconselho é, quando usarem os glitters, façam os olhos primeiro, e o rosto no fim, porque como é um glitter seco, solto, não tem nada compactado, molhado, para que ele agarre, e não saia para todo lado, e ele agarra a pálpebra, mas também, se forem com o pincel, esbater, também é capaz de voar um bocadinho, pelo rosto, obviamente, para quem quer uma paleta com cores, esta é uma paleta, mais de neutros, obviamente, isto é a paleta para, é para a mulher do dia a dia, que quer, tanto os neutros, como um pop de cor, que não é tomates, sabem, e portanto, nesse aspecto, tem os rosas e os laranjas, que são um popzinho de cor, mas que ainda assim, conseguem ser, em certas circunstâncias, neutros, ou noutras assim, mais esperrante, no entanto, isto, acho que é uma paleta, que serve para toda a gente, a menos que vocês andem, só com cores vibrantes, todos os dias, e nunca peguem nos neutros, acho que esta paleta, é para toda a gente, é maravilhosa, todas as sombras, mesmo as sequen, com aquela situação, do glitter, ter que cair, todas as sombras, espalham-se, que é uma maravilha, os metálicos, são intensos, mas não são demasiado, os glitters, são maravilhosos, os mattes, são dos mattes, mais fáceis de espalhar, e mais macios, que eu alguma vez, mexi, mesmo, e honestamente, para mim, é um sim gigante, outra vez, eu tenho dito que sim, a tudo, mas a verdade, é que tem que sair, de bons lançamentos, no caso, desta, por exemplo, por exemplo, a do Jeffree Star, havia certas sombras, que tinham bastante kickback, portanto, quando vocês põem o pincel, explodia um bocadinho de pó, neste caso, eu só sentia que isso acontecesse, com a sequen, e o que faz kickback, não é propriamente a cor em si, é mesmo o glitter, começa a soltar-se, e a sair, de resto, as mattes, não têm praticamente, kickback nenhum, que é, isso é um defeito, os metálicos, pronto, normalmente não costumam ter, mas não têm mesmo, e até os glitters, eu não tenho a paleta cheia de glitters, por todo o lado, e eu mexci, pelo menos, em 3 glitters, portanto, olhem, mega aprovada, mega in love, acho maravilhosa, e quem gosta de neutros, isto é, a paleta do ano, se não a paleta durante muito tempo, porque é, é incrível, a qualidade é maravilhosa, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado dos looks, digam qual look é que gostaram mais, e espero que o vídeo tenha no fundo ajudado, se estavam a ponderar, comprar a paleta ou não, quando voltar a haver stock, a minha opinião é muito, 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 muito positiva, e sem dúvida, uma das melhores paletas que eu usei este ano, e vai ser sem dúvida, uma das paletas mais usadas, porque honestamente, eu consigo me ver, a utilizar isto para N tipo de situações, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até o próximo vídeo.